...de sacrifício, de superação, de foco, de liderança. E nós vamos conversar com ele hoje, focando no assunto foco e também em liderança, como influenciar positivamente. Ele que liderou a seleção brasileira por esse tempo todo e liderou campeões, pessoas que estavam também em alto patamar de alto rendimento. E hoje, para a gente conversar a respeito de foco, por que foco é tão importante para ter uma carreira de sucesso e o que é possível fazer para melhorar o foco? Será que é como uma musculatura que pode ser desenvolvida? Como é que será que esse campeão conseguiu manter-se focado por tanto tempo? Porque quando ele conquistou o título olímpico, ele continuou competindo. Como que ele continuou se mantendo motivado, focado, para trilhar ainda a carreira com mais êxito? E eu tenho a grata satisfação em ter de termos aqui, no programa Alta Performance, o Nauber Bittencourt. Acertei o seu nome agora! Maravilha! Excelente pronúncia! Perfeito! Tudo bom, cara? Galera do Alta Performance, prazer estar com vocês aqui. Prazer, Nauber. E agora eu fico... A gente começou conversando a respeito do nome, do seu nome, né? Que foi... Conta essa história, como é a junção de quais os nomes que você... É a junção de dois nomes. Era a homenagem que a minha mãe queria fazer aos meus avós, né? Um se chamava Arnaldo e outro se chamava Colbert, que é um nome francês. Então, pra realmente ficar combinando com o nome dele, pegou Nauber e ficou a pronúncia francesa. Só que, aqui no Brasil, sempre foi uma luta, sempre foi difícil. E eu, assim, eu já tinha desistido disso. Ok, me chame de qualquer maneira, não tem problema. Mas ela, uma vez, uma transmissão ao vivo de uma final da Liga Mundial, ela foi lá, pegou a colher, ela disse que a colher rimava com o Nauber e tal. E aí pegou. Pegou hoje na televisão, né? Trabalhando lá como comentarista, em todo lugar que eu vou. Eu tenho a sua obrigação de contar essa história. De que o meu nome é Nauber e a minha mãe faz questão. E eu juro que eu lembrei da colher pra falar também. Pois é, é uma questão de foco. Você não falou de foco, é foco. Foco na colher e foco na luta e em fazer com que todo mundo fale o meu nome certo. Nauber, conta pra gente, então, por que você resolveu a sua trajetória no vôlei? Por que você escolheu o vôlei? Então, eu comecei no esporte muito cedo. Eu sempre adorei esporte, desde que eu me entendo por gente. Então, assim, meus brinquedos prediletos, quando eu era pequeno, sempre foram bola e bicicleta. Depois que eu comecei a andar de bicicleta, mas eu comecei a pedalar muito cedo. Comecei a nadar muito cedo. Sempre fui precoce, né? Muito ativo. E, assim, foi um grande encontro. Porque, quando eu tinha 9, 10, 11 anos de idade, o vôlei surgiu forte aqui no Brasil por conta de uma geração, é considerada a geração mais importante do vôlei brasileiro, mas o pessoal rotulou essa geração, geração de prata. Mas, na realidade, é uma geração que é muito mais do que a geração de prata. É a geração que trilhou, né? Que iniciou o caminho do vôlei profissional aqui no Brasil. É a geração que tinha o Bernard, que dava jornada nas estrelas. Renan, Montanaro, William, Xandó, Amaury, essa galera toda. Bernardinho. E aí, eu, garoto, comecei a jogar vôlei. E ali eu vi, assim, que a paixão que eu tinha por esporte casaria perfeitamente com as minhas habilidades em jogar vôlei. Eu levava muito jeito, realmente, e me divertia jogando. E, a partir dali, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero. Esse é o esporte que eu vou praticar, esse é o esporte que eu vou jogar. Sempre fui muito competitivo e acho que o encontro dessas três coisas, o amor pelo esporte, o descobrimento de uma modalidade que estava em alta aqui no Brasil e a minha competitividade, isso tudo fez com que eu focasse naquilo e começasse a vislumbrar vários sonhos, vários objetivos, várias metas em função disso. Então, assim, aos 10, 11, 12 anos de idade, eu já sabia o que eu queria da minha vida, eu tomei a decisão. Tomei a decisão de que eu jogaria vôlei. Não sabia aonde isso iria me levar, não sabia se eu iria para a seleção brasileira, não sabia se eu ia parar de jogar cinco anos depois, sei lá. Só sei que, assim, enquanto eu estivesse jogando, eu queria ser o melhor que eu pudesse. E dessa maneira que foi. Aqui em Brasília, assim, tem uma questão, assim, que é muito forte, que é um estímulo que nós recebemos dos pais para concurso público. Aí, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não tem tanta pressão com relação a isso. Mas o vôlei, apesar de ter esse sucesso todo, mas deve ter tido, talvez, algum questionamento nesse sentido. E sempre no início da carreira há essa dúvida, né? Você bateu o pé e falou assim, eu quero essa profissão. Quero vôlei como profissão. Isso é uma excelente questão, né? Porque, como eu falei, aos 12, 13 anos de idade, eu já disputava campeonatos. Me destacava muito nos campeonatos estaduais aqui no Rio de Janeiro. Só que quando chega 15 anos, 15, 16, 17, a coisa começa a ficar mais séria. Os campeonatos começam a ser campeonatos nacionais, de seleções estaduais. E aí já existem as primeiras convocações para a seleção brasileira de base, sempre nessa idade de 16, 17 anos. E é justamente a idade em que a gente define o que vai fazer no vestibular. Então, eu vivi realmente esse conflito, essa situação muito forte na minha família, porque minha família é de militares, imagina só. Todos na família até então tinham ido ou para a carreira militar ou para a carreira acadêmica. Eu tenho uma irmã mais velha que já estava na faculdade de odontologia. Todos os meus primos também já formados ou a ponto de se formar. E eu ali querendo jogar vôlei, foi a princípio, houve uma certa resistência, principalmente da minha mãe, que é filha de um general do exército e professora, imagina só. Eu acho que quem segurou a bronca, quem deu um pouquinho mais de apoio que a gente conseguiu, que eu consegui ter um equilíbrio para poder convencê-los de que seria uma profissão, foi meu pai, que ele sempre foi louco por esporte. Só que ele não descobriu nenhuma modalidade para praticar. E ele via em mim esse sonho dele, ele vislumbrava o sonho dele em mim. Então, assim, parece que os nossos pais, eles com a sabedoria deles, meu pai, quando eu tinha 15, 16 anos, ele falava pouquíssimo de colégio comigo, ele falava muito mais de esporte, de vôlei, e parece que ele já sabia que o meu caminho era aquele. Acho que estava muito exposto na cara dele. E isso acabou acontecendo, apesar de algumas adversidades que eu tive nesse período. Sofri algumas lesões que me tiraram de algumas convocações importantes. 1990, com 16 anos, era um ano-chave porque eu estava convocado para as seleções cariocas, que iriam determinar as convocações para as seleções brasileiras. Aí teve o plano Collor, que ninguém tinha dinheiro para nada, os valores de todos foram confiscados e aí os campeonatos foram cancelados. Em 1991, os vestibulares ali batendo a porta. Enfim, mas acabou que em 91, com 17 anos, eu conversei firme com a minha mãe, com o meu pai, porque eu tinha acabado de ser convocado para a seleção cariocas, que iria para a seleção brasileira, iria ficar afastado do colégio temporariamente. E expliquei para eles, eu falei, olha só, vocês sabem o quanto eu amo isso aqui, o quanto eu tenho como sonho vestir a camisa da seleção brasileira, pelo menos uma vez que seja. E aí eles me deixaram, segui o meu caminho, eles viram que os meus olhos brilhavam e me deram aquele conselho que eu levei como mantra na minha vida. Olha, vai, acredita no que você tem aí dentro de você, isso é uma crença, vai em frente e se não der certo, porque isso é uma grande aposta, o vôlei não era tão profissional naquela época, se não der certo, pelo menos você vai ter com você uma grande experiência, uma grande experiência de evolução, de crescimento, de desenvolvimento seu na vida. Então aproveita todos os dias e faça o melhor sempre que puder. E dessa maneira foi, aos 17 para 18 anos, teve o campeonato mundial infanto-juvenil, o Brasil foi campeão mundial, foi o melhor jogador e aí eu me tornei profissional. Ali realmente todas as evidências estavam ali, eu falei, olha, sou o melhor do mundo na minha idade, então acho que eu tenho futuro, tenho futuro nessa profissão. E eu já arrumei para o profissionalismo, fui para Belo Horizonte, fui convidado para ir para o Minas Tênis Clube e me tornei um profissional ali. O Minas Tênis Clube era uma referência já, um dos que vários atletas da seleção acho que começaram lá, né? A carreira, né? É um clube que a base é muito forte, é um clube que a formação é muito forte, tem uma tradição gigante no vôlei. Eu não poderia ter começado a minha carreira profissional em um clube melhor. Eles me deram uma estrutura maravilhosa, além de tudo, o lado humano lá é muito interessante, né? Eles realmente cuidaram de mim, cuidaram. Era a primeira experiência fora de casa e parece que eu me senti muito em casa, muito em casa para os gestores, os diretores, os responsáveis pelo time. Lógico, me cobravam, era profissional, mas eles entenderam muito bem que era a minha primeira experiência fora de casa e que eu precisava de carinho, precisava de um suporte a mais. E foi isso que aconteceu. Bacana, bacana. Interessante isso, né? Você já tinha 16 anos nessa época. 16 anos, né? É, 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. A gente fez um trabalho aqui em Brasília, um projeto social, e a gente conseguiu encaminhar para aquele projeto do Zico, um dos atletas, aquele clube UFC, né? Clube de futebol do Zico, CFZ. Mas o garoto, quando chegou lá, 16 anos, mas ele chegou lá, 16 para 17 anos, ele não quis continuar. O ambiente era muito hostil e ele não quis continuar no clube. Muito competitivo. Então a gente pediu uma psicóloga ir lá para ver se ele continuava, porque era a carreira que ele queria. Ele levava muito jeito. Lucas, o nome dele. Pois é, mas isso é um grande... Ao longo da minha vida eu vi que há um grande filtro no meio do caminho. E só sobrevive mesmo quem quer. Quem quer muito. Quem é muito focado, quem tem muita paixão. Quem desiste na primeira adversidade, realmente pode... A gente vê que há muitos, há muitos que desistem. Há muitos que não acreditam, há muitos que não persistem. Eu já recebi vários nãos, várias, várias lesões, foram várias provações ao longo da minha adolescência que eram como se Deus estivesse colocando algo na minha frente. É isso mesmo que você quer? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo que você gosta. Até eu começar a ser reconhecido, até eu ganhar os primeiros títulos e tudo, foram várias provações. Mas eu passei por todas elas. E o que eu posso falar para as pessoas é isso. Quando a gente... A questão do foco, da performance, da determinação. Eu acho que isso conta muito mais do que talento. Tem muita gente talentosa que eu já vi que ficou pelo meio do caminho por não ter essa paixão, não ter esse foco. E fraquejar naqueles momentos em que você precisa ser forte e continuar. Ô, Naubert, eu tinha essa pergunta para você. Já que a gente está abordando esse assunto, o que você acredita que determina, então, a vitória? O esforço ou o talento? O conjunto dos dois, né? Mas, assim, o talento é só... O talento, ele é só um dos componentes. Então, eu vejo que as pessoas, principalmente aqui no Brasil... No Brasil não, assim, de uma maneira geral, as pessoas põem o talento como a maior parte da história. Na realidade, o talento é uma das partes, que representa, na minha visão, representa uma parte considerável, mas há outros atributos que são tão importantes quanto o talento. Quando a gente fala de alta performance, a gente fala de resultados extraordinários, tem que ter uma dose de talento, sim, mas se não tiver disciplina, foco, determinação, saber trabalhar em equipe, autoliderança, certamente esse talento não será suficiente. E eu vi, assim, muitos e muitos casos, ao longo da minha carreira, de pessoas extremamente talentosas, que não chegaram ao ápice, não chegaram a um patamar que poderiam, e pessoas com extremas limitações de talento, que por serem focadas determinadas, dando passo a passo, com disciplina todos os dias, acabaram avançando resultados excelentes. Então, assim, a fórmula, o talento faz parte dessa fórmula, mas não é a maior parte. Não é a maior parte. É determinante naqueles casos extremos, né? Estamos falando, assim, dos maiores gênios da história. Lógico que o talento, existe uma grande dose de talento, mas existem também grandes doses de todos os outros atributos que a gente pode pensar. A gente pensa num Pelé, num Michael Jordan, sei lá, no Roger Federer, num Rafael Nadal, eles têm tudo isso junto. Então, mas esses são os casos fora de série. Esses são os gênios. E os gênios não são muitos, são poucos. Os fora da curva, né? Eu queria que você falasse, Nalbert, como é que você começa o seu dia, na sua primeira hora do dia, os seus 60 minutos iniciais, como é que você começa o seu dia? Hoje, talvez, seja um pouco diferente de como era quando você estava em competição, quando você estava na seleção brasileira. Mas como é que era essa primeira hora, e como é que é hoje essa sua primeira hora do dia? Depende do dia, para falar a verdade, depende do dia. Mas digamos que, se eu puder escolher a primeira hora do dia, porque muitas vezes a gente acorda e aí tem que se arrumar, tem um compromisso, tem que levar meu filho na atividade, minha filha ali, enfim, hoje em dia a vida é bastante corrida. Mas se eu puder escolher o que eu faço na primeira hora do dia, eu acordo com calma, vou ali no banheiro, escovo meu dente, volto para a cama, sento, medito, faço meditação durante meia hora, levanto, tomo um café com calma, começo a ler minhas coisas, e aí eu parto para o dia. De uns anos para cá, eu comecei a meditar e tem sido muito bom, tem sido muito bom começar o dia com a meditação, porque a gente nessa correria, vai para lá, para cá, você queita hoje em dia com muita tecnologia, com muitos compromissos, com muitas informações, muitas vezes dá ruído aqui, o nosso cérebro dá ruído, dá problema. E a gente começar o dia focando e botando tudo em equilíbrio, é super válido. Bacana, legal. E o que você acredita, qual é a suplementação que você acredita que não pode faltar na alimentação de um campeão? Olha, para falar a verdade, eu nunca fui muito de dieta não, porque eu sempre fui muito magro, nunca tive nenhum problema com peso, só agora um pouquinho mais velho, que o metabolismo desacelera um pouquinho e a gente tem que cuidar um pouco. E nem treina tanto, né? Claro, não treina. É, hoje em dia eu treino bastante porque eu pedalo muito, né? Então, hoje em dia eu tenho um cuidado maior, mas isso é muito uma questão individual, da suplementação ou da dieta, esse tipo de situação. Mas na minha, na minha dieta, assim, um bom café, umas duas xícaras de café preto, sinceramente, já me acorda e já me dá aquela disposição para o dia. Tem gente que começa o dia tomando aquele café preto com óleo de coco, com... Qual é o outro ingrediente que está sendo muito utilizado, hein? Café, óleo de coco e qual é o... Fugiu aqui agora. Tem gente que coloca cúrcuma também na alimentação e hoje em dia... É, eu não... Eu não tenho... Eu não tenho essas... Não manias, né? Mas eu não tenho esses hábitos, não. Os meus hábitos são bem simples mesmo, assim. Se eu puder tomar... Eu adoro tomar café da manhã porque é uma refeição. Se eu puder ter tempo, né? Tomar aquele café da manhã tranquilo, prolongado, ler um jornal, eu vou, me organizo para o dia. Isso aí é sempre gostoso. Mas não é todo dia que a gente consegue. Consegue fazer isso, né? Qual foi a sua maior vitória na vida, Naubert? Naubert? Maior vitória? Essa é uma boa pergunta porque, assim, as pessoas... A maior vitória, as pessoas pensam só em títulos, né? Mas não é. Você me cambia, eu fiz uma pergunta ampla aí. Exatamente. Eu acho que na vida, quando a gente fala de sucesso, na minha opinião, há três pilares do sucesso. Competência profissional, solidariedade social, eu acho que é super importante, e integridade moral. Se alguma dessas pessoas... Se a pessoa não tiver um desses três, para mim, ela não tem sucesso. Ter só grana, competência profissional, isso é uma pessoa ruim, uma pessoa que não ajuda os outros, isso para mim não é sucesso, não. E, sabe, da mesma maneira, se a pessoa focar só no social, ter integridade, mas também não corre atrás dos seus sonhos, das suas metas como profissional, não corre atrás do seu sucesso, dos seus resultados de alta performance, para mim também o sucesso não é completo. Enfim, eu gosto de pessoas de alto nível, gosto de pessoas que têm todos esses componentes e que não se acomodam. São pessoas que têm isso como princípios, como valores de vida mesmo. Porque também não adianta a pessoa ter isso durante um tempo e depois abandonar. Tem que ter isso constantemente. Acho que as pessoas que eu mais admiro são pessoas que têm isso incorporados na sua filosofia de vida. Legal. Se você fosse dizer assim, a sua maior perda na vida, qual foi? Certamente, meu pai. O falecimento dele, infelizmente, ele não viu as minhas maiores vitórias na carreira. Ele que lutou tanto, ele que quis tanto me ver me ver com sucesso, me ver vencendo na minha carreira como esportista. Infelizmente, após o falecimento dele, que veio o Ouro Olímpico, vieram os títulos mundiais, vieram as maiores vitórias, o período mais dourado da minha carreira. Isso, mas isso eu tenho certeza, ele não viu aqui comigo, mas ele viu em outro patamar, talvez um patamar melhor e num camarote mais bonito. É, ele está, com certeza, aplaudiu também. O que que você, o que que você, a gente está falando hoje sobre foco também, né? O que que você considera que é importante fazer para ter foco? O que que uma pessoa pode fazer para exercitar essa veia do foco? Falhou, falhou. Falhou? Oi? Agora voltou. Agora voltou? Agora voltou. Então, a minha pergunta é, o que que você acha que a pessoa pode fazer para ter foco? Como é que pode desenvolver essa veia do foco? Como é que a pessoa, o que que é importante para a pessoa ter foco? Será que ela consegue desenvolver essa habilidade de ter foco, atenção a uma coisa? Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho plena convicção de que isso é treinável. qualquer habilidade nesse sentido é treinável. No meu caso, assim, sempre foi muito fácil porque eu acho que o melhor caminho para a gente ter foco é a gente ter disciplina. Disciplina é solução para tudo. Porque quem é disciplinado, quem tem isso incorporado ao seu dia a dia, ele vai estar focado, ele vai estar concentrado naquela tarefa, ele vai saber exatamente o que precisa fazer, ele não vai precisar estar motivado, ele vai simplesmente ter aquela tarefa, aquela função, aquela ação e vai fazer. E vai fazer, motivado ou desmotivado, triste, alegre, ele vai lá e vai fazer. O que eu aprendi no esporte, o que eu aprendi na minha família, por ser uma família militar, é que disciplina é o componente, é o atributo mais importante de todos. Então, a gente sempre teve isso incorporado na nossa família. É melhor ter a dor da disciplina do que ter a dor do arrependimento. Então, assim, o arrependimento, ou poderia ter feito melhor, dói muito mais do que aquela dorzinha, aquele incômodo, às vezes, de ter que fazer aquela tarefa que não é muito legal, que não é muito bacana, mas que é necessário a fazer. Então, para mim, foi muito fácil ter foco, porque eu sempre tive disciplina, encontrei uma paixão muito forte pelo esporte desde cedo, que me levou a sonhar, que me levou a ter metas, a ter objetivos. Então, assim, foco foi o que não faltou desde sempre na minha vida, porque eu lembro, assim, desde adolescente, e adolescente, você sabe muito bem como é difícil, como essa fase é difícil, eu sempre fui focado, disciplinado e nunca fui Maria vai com as outras. Sabe aquela história de todo mundo vai para cá porque é legal? Ah, não, vamos para lá, vamos dormir tarde. Eu não, não vou com vocês porque eu tenho treino amanhã. Eu deixei muito de ir à festinha, deixei de fazer várias coisas que estavam ali à minha disposição, simplesmente porque eu tinha aquele pensamento no vôlei. Isso é o quê? Isso é foco. Foco não é a gente simplesmente, a gente se trancar e pensar naquela coisa ali 24 horas por dia, não. Às vezes é necessário que isso aconteça. Mas é aquela história da gente saber escolher o que a gente pode fazer e o que a gente não pode, o que a gente deve fazer e o que a gente não deve. Então, acho que escolhi muito bem isso ao longo do tempo e só eu tenho foco porque eu não quero, na minha opinião. Não é uma questão de, não é uma questão de, ah, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu tenho dificuldade de me focar. Isso é papo furado. Isso aí é treinável, todo mundo pode ter. A gente, eu estava lendo uma pesquisa que mostra que as pessoas, uma pesquisa que mostrou que as pessoas geralmente ficam focadas focadas em alguma coisa por cerca de três minutos. Depois, uma pesquisa mais recente, me parece que foi dessa mesma faculdade, que mostrou que as pessoas geralmente focam em uma só coisa durante 59 segundos, quer dizer, menos de um minuto. Acredito que, por causa desse tanto de estímulo que as pessoas recebem, que nós recebemos o tempo todo, esse mundo tecnológico. e uma pesquisa na Alemanha, uma faculdade na Alemanha mostrando que o cérebro demora 23 minutos para se concentrar completamente no assunto. E hoje, tudo demanda muito a atenção. As pessoas ficam muito dispersas. E você mostrou o tempo todo, assim, na sua fala, para mim, foi muito nítido a paixão que você tem pelo vôlei, a paixão que você tem quando você fala sobre vôlei, você ainda mostra muita paixão pelo que você faz. Eu entrevistei uma pessoa que era da corrida que não mostrou tanta paixão assim, embora tenha ganho uma ação silvestre. É interessante, me parece que essa relação do foco com paixão é um casamento muito importante. Total. Eu falei aqui de disciplina, porque, assim, como é importante a gente fazer... Disciplina também, claro, sim. É. Não, mas eu falei de disciplina porque, realmente, muitas vezes, a gente, também por desgaste, por cansaço ou por exercer a mesma função, fazer as mesmas coisas todos os dias, a gente perde um pouquinho daquela motivação, daquela paixão. Às vezes, a gente cria até uma dúvida na cabeça, será que eu amo tanto isso? Não foram poucas vezes durante a minha carreira que eu cheguei para treinar, falei, caramba, eu estou aqui de novo, vou ter que fazer 200 passes, 300 saques, todo dia, todo dia, será que é necessário? Será? Isso é normal no ser humano. Mas, o esporte, o esporte ensina que a repetição é a mãe de todas as habilidades e que a gente precisa, realmente, ser apaixonado pelo que a gente faz, porque, quando a gente é apaixonado, fica tudo muito mais fácil da gente focar, fica muito mais fácil. Então, nos momentos em que eu tive cansaço, nos momentos em que eu não queria treinar, eu lembrava, de como eu era garoto, como eu era criança, que eu ficava jogando o dia inteiro, eu falava, pô, peraí, essa paixão não passou, ela me fez chegar até aqui, então, é ela que eu tenho que demonstrar todos os dias, é através dela também que eu vou ter aquele frio na barriga para poder continuar. Mas, realmente, eu vejo hoje nos jovens atletas até uma preocupação, Carla, porque a dificuldade deles em concentração, em foco, é muito grande, são muitos estímulos, celular, internet, muitas informações ao mesmo tempo, e até mesmo, assim, nós, eu que já não sou mais um atleta profissional, vivo do esporte, mas não sou mais, de vez em quando a gente se perde mesmo, são tantas coisas, tantos estímulos, que realmente fica mais difícil da gente se concentrar. Por isso que há poucos anos eu descobri a meditação, porque, quando eu vou, fecho o olho, e fico ali naquele mantra e tudo, eu vejo o quanto é difícil a gente ficar sem pensamentos, os pensamentos vêm, 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 mas quando a gente está naquela roleta russa do dia a dia, aqueles pensamentos vêm e dominam, dominam a nossa mente, e é justamente isso que eu tento evitar, eu quero ter o controle, não quero que a minha mente me controle, eu quero ter o controle sobre a minha mente para poder focar e concentrar naquilo que eu acho importante. Saber que nós somos mais do que a mente, senão a gente fica, se perde nesse tanto de pensamentos que vem do nosso inconsciente e tudo. E como? E como é que você, você conquistou o título de campeão mundial, como é que você conseguiu se manter motivado para ser bicampeão mundial, como é que você conseguiu se manter motivado para ser tricampeão mundial, como é que você manteve se motivado depois de ser campeão olímpico? A partir do momento em que eu me tornei um jogador de excelência, um jogador de alto nível, primeiro, eu nunca esqueci dessa paixão que eu sempre tive quando eu comecei a jogar, e eu comecei a descobrir um prazer muito grande, não só nos resultados, mas no processo que me levava aos resultados. Então, aquele processo de me capacitar, processo de treinamento, processo de buscar a excelência de uma forma constante, descobri um prazer muito grande nisso, eu individualmente e nós na seleção coletivamente, ver que a cada dia a gente estava melhorando, ver que a cada dia a gente podia se tornar profissionais, jogadores melhores, então, eu tenho plena, eu tenho plena convicção de que uma pessoa feliz, não é aquela que só foca nos resultados, ela tem que focar e ser feliz nos processos que te levam àqueles resultados, porque se os resultados não vierem, pelo menos, você vai e treina durante dois, três meses para uma competição só, aí você não pode encarar dois, três meses de sofrimento, você tem que encarar dois, três meses de sacrifício necessário para chegar àquele resultado, pode ser que o resultado não chegue, e aí, serão três meses de sofrimento jogados fora? Não, de jeito nenhum, são três meses de sacrifício, de preparação, que certamente vão servir para algo um pouco mais adiante, então é isso, sempre tentei pensar nisso, como um eterno aprendizado, e isso tudo é muito gratificante e estimulante. Bacana, olha só, você foi capitão da seleção por oito anos, eu queria que você falasse qual é o segredo de liderar uma equipe de campeões, e qual foi, e o quanto que você aprendeu de poder, da capacidade de influenciar positivamente as pessoas? Ah, eu aprendi ao longo do tempo que, assim, eu sempre fui capitão dos times que eu joguei, e mesmo quando eu era mais jovem, que eu não era um líder, eu aprendi a ser líder ao longo do tempo, a experiência e a predisposição, né, para me tornar um líder, isso aí foram fundamentais, mas quando eu me tornei capitão dos times, quando eu era escolhido para ser o capitão dos times, era porque eu tinha autoliderança, porque eu era um cara que eu sempre demonstrava, demonstrava paixão por aquilo que fazia, eu sempre me sacrificava pelo time, colocava sempre o time à frente dos objetivos individuais, deixava de lado a minha vaidade, o meu ego para poder contribuir e me sacrificar para os times que eu jogava, e isso tudo são pré-requisitos importantes para o capitão. Agora, a partir do momento que eu me tornei capitão, eu vi que eu tinha que me aprimorar em muitas coisas, o capitão, ele tem que ser flexível, ele tem que entender como que é aquele time que ele está capitaneando, que ele está liderando, tem que compartilhar a liderança, ele tem que ter consciência de que ele não é o único líder ali, de que ele não é um cara, as decisões vão ser tomadas sempre em conjunto, quer dizer, tem uma série de fatores que são importantes para o atleta se tornar um bom capitão, isso tudo eu me divertia, para mim não era um peso, para mim era uma grande diversão, e através dessa mentalidade, desse mindset que eu tinha, acabei perseverando tanto, e sendo capitão durante oito anos da seleção adulta. Bacana, bacana, o que que você, o que que você mais gostou nesse período, na sua profissão como atleta, e o que que você menos gostava? Ah, vou falar a verdade, assim, o que a gente menos gostava, todos, né, era o tempo que a gente ficava distante da família, muitas vezes os finais de semana, os feriados, as datas importantes, os aniversários, a gente estava sempre jogando, treinando, é uma vida sacrificante, sim, não é uma vida só de flores, não, mas era, isso foi a nossa escolha, foi uma escolha, e eu sempre, sempre, bati no peito, nessas escolhas, nessas decisões, tomadas na minha vida, o melhor, pô, poder jogar, poder ser, ter como trabalho, aquilo que eu mais, aquilo que eu mais gostava de fazer, que era jogar vôlei, isso aí não tem preço, poder representar o Brasil, viajar a mão da fora, representando o meu país, cuidar da minha saúde, ganhar medalhas, ser uma referência, poder inspirar as pessoas, isso tudo não tem preço, e eu tento prolongar ao máximo, isso, a gente sabe assim, que aqui no Brasil, os atletas, eles são esquecidos rapidamente, os atletas, a partir do momento que eles passam a ser ex-atletas, eles já perdem muito valor, infelizmente, aqui no Brasil, as histórias são pouco respeitadas, mas isso eu não tenho do que me queixar não, assim, são dez anos já que eu parei de jogar, eu estou ainda na mídia por causa da televisão, e sou solicitado para muitos trabalhos sociais, muitos trabalhos motivacionais, muitas palestras, tenho o meu trabalho como comentarista, como palestrante, e é muito, muito legal ver o carinho e o respeito que as pessoas têm. Bacana, você merece, Nalber? Ah, obrigado. Agora eu estou arrebentando a colher. Ai, meu Deus, quem não entendeu, quem não acompanhou no começo, não vai entender essa colher aí. Mas então, eu queria que você falasse, se você fosse apontar, assim, as três principais razões, as três principais características, qualidades, que você acredita que te levaram ao sucesso, quais você destacaria? Uma primeira disciplina, sem dúvida alguma, liderança, porque a liderança, a gente pressupõe liderar os outros, e autoliderança também, porque autoliderança é muito importante, a gente está sempre em alerta sobre as nossas atitudes, sobre a necessidade de a gente ser um exemplo, e talvez obstinação, obstinação, obstinação é uma palavra que, não é obsessão, obstinação mesmo, é você acreditar naquilo, e por mais que muitas vezes, o cenário seja totalmente adverso, é você correr atrás e persistir naquilo. Já aconteceu algumas vezes na minha carreira, e eu sempre fui um cara muito obstinado, para tirar alguma coisa, eu ponho alguma coisa na minha cabeça, para tirar, é praticamente impossível, não é outra pessoa que vai tirar, não, se eu mudar o rumo, é porque eu tomei essa decisão, mas desistir, nunca desistir por influência externa, isso aí nunca aconteceu. Bacana, isso aí é porque sabe, está muito claro aquilo que você quer, e é interessante isso, porque obstinação é mais do que determinação, aquela determinação muito focada, exatamente. Se você fosse assim, tivesse que apontar uma característica que você gostaria de desenvolver mais, qual que seria ela? Eu acho assim, muitas vezes, eu tenho personalidade forte, eu tenho temperamento forte, e sempre fui muito sanguíneo na hora de jogar, e talvez, ter um pouquinho, hoje eu tenho bem mais, que a experiência, a idade, me deram isso, mas quando eu era atleta, muitas vezes eu explodi em momentos em que eu não precisava explodir, fui além, eu sempre fui muito agressivo, no bom sentido, de jogar, de treinar, de fazer as coisas, e acho que em alguns momentos eu poderia ter sido mais, menos, menos explosivo, menos agressivo, menos ansioso, o que seja, e um pouco mais cerebral. Eu poderia ter focado mais em alguns planejamentos, alguns planos, em algumas decisões que eu tomei. Talvez somente isso, mas o mesmo ímpeto que me levou para frente pode ter me atrapalhado em algum momento. Então, assim, acho que só isso, só isso. No resto, no resto eu não mudaria nada, não. Bacana. A gente está aqui com, tem várias pessoas comentando aqui, mandando saudações aqui para você, Albert, Albert. Eu gostaria que você falasse assim, como que você lida com medo? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque medo é um sentimento que qualquer ser humano tem. Não adianta. A gente pode pensar no maior campeão do mundo. Sentiu medo em algum momento. Isso aí é super normal. Agora, o medo pode ser um sentimento paralisante, que é o aspecto ruim do medo, mas o medo pode ser algo extremamente construtivo na vida, na carreira de uma pessoa. O medo vai te fazer treinar mais, o medo de perder vai te fazer treinar mais, se preparar mais, para você ter mais confiança e merecer mais, entregar o resultado no momento que é importante. o medo te faz sempre estar em alerta. A pessoa que é confiante demais, que não tem medo de nada, ela muitas vezes pode escorregar na sua própria vaidade, pode escorregar na sua própria soberba. Quer dizer, o medo, a pessoa corajosa, na minha opinião, não é aquela que não tem medo, é aquela que sabe lidar com o medo. E muitas vezes eu senti medo, sim, durante a minha vida, durante a minha carreira, medo de decepcionar, medo de perder, medo de uma série de coisas. Mas, tem uma das boas qualidades que eu sempre tive na minha carreira também, a de saber lidar com isso, de saber lidar, de fazer daquele frio na barriga, daquela ansiedade, daquele medinho, de não corresponder a um impulso em forma de performance positiva. então, o que eu poderia falar é justamente isso, se a pessoa está sentindo medo, não tenha vergonha disso, é só saber aprender a lidar com ele. A gente está com a pergunta de um campeão aqui, campeão de judô, a gente vê a dificuldade, Nauber, você fala das dificuldades que tem, os desafios que tem no vôlei, agora você imagina os desafios que tem aqui no karatê, viu, que é a minha praia, seleção brasileira de karatê, o karatê agora que está entrando nas Olimpíadas, eu conquistei o título mundial, sou americano, pan-americano, mas é uma estrutura, a falta de estrutura torna tudo muito mais difícil, né? Eu queria que você respondesse agora a pergunta do Tranquiline, que é um campeão de judô, campeão pan-americano de judô, foi para os Jogos Pan-americanos, ele pergunta... Ele é de Tranquiline, pô, lembro bem dele. Então, ele está perguntando assim, qual foi a sua batalha mais difícil? Ah, a minha batalha mais difícil, olha, Carla, eu vou só botar na tomada isso aqui, senão acaba a nossa bateria, e aí eu já me preparo para contar essa história, crio uma expectativa, porque foi uma luta, eu vou contar em detalhes para vocês, espera aí. Tá certo. Nós estamos aqui conversando aqui com o campeão olímpico, tricampeão mundial, Nauber Bittencourt, e ele vai falar para a gente agora qual foi a batalha mais difícil que ele teve na sua carreira. Pronto. Pronto. sem perigo agora da bateria acabar. Então, a maior história, a maior jornada de sacrifício que eu tive que encarar foi às vésperas da Olimpíada de 2004. Costumo falar que foram cinco meses antes da Olimpíada que foram bem mais difíceis, bem mais intensos, bem mais árduos do que a própria Olimpíada. A Olimpíada a gente tinha um time favoritíssimo, um time muito forte, era um time que a gente sabia, a gente tinha muita confiança que ia chegar e ia trazer a medalha de ouro. Mas a minha Olimpíada eu joguei durante os cinco meses que antecederam os jogos, porque a Olimpíada de Atenas em 2004 foi em agosto, em março de 2004 eu tive uma lesão muito grave no ombro esquerdo, tive uma ruptura no tendão supraespinhoso no ombro esquerdo, tive que fazer uma cirurgia, senão eu nunca mais voltaria a jogar e é uma cirurgia que em condições normais a gente volta a atuar por volta de seis a sete meses. Eu ia falar oito. É, por aí, seis, sete, até oito meses, porque é uma cirurgia bem delicada e eu tive que travar uma luta contra mim mesmo, contra os meus limites para poder recuperar em quatro meses e uma semana, quatro meses e meio, que era o tempo que eu tinha para ser apto a ir para a Olimpíada. Então, foi duríssimo, duríssimo, fiz uma cirurgia e depois quem já passou por cirurgia sabe o quanto é difícil o pós-operatório. Eu comecei uma maratona de fisioterapia que envolvia três sessões por dia, bolsa de gelo 24 horas por dia para poder aguentar a próxima sessão, porque era muita dor. Eu tinha que recuperar os movimentos para depois fortalecer, para depois ser incorporado ao time. E essa jornada, Carla, essa maratona durou belos três meses, porque eu fiquei um mês de tipóia parado dentro de casa em quarentena para poder cicatrizar. E aí, três meses, sete dias por semana, 24 horas por dia focado naquilo. E acabou que deu tudo certo. Tive vários estímulos externos negativos, era todo mundo achando que não ia dar e eu peguei aquilo como força, peguei aquilo como grande motivação para calar a boca de muita gente, calar a boca de todo mundo e principalmente mostrar para mim mesmo que aquilo ali não era uma derrota, não. Você foi antifrágil, né? Você foi antifrágil. Fui além do resiliente, né? É, você se fortaleceu para aquilo. Exatamente. Resiliência é uma coisa, a antifragilidade vai além, porque a gente acaba se fortalecendo dentro daquela situação. Eu tentei fazer de tudo para que aquela situação adversa se transformasse em força e acabou acontecendo. Deu tudo certo, eu fui liberado pelos médicos, o médico que precisava me liberar era o cirurgião, que nem fazia parte da equipe médica da seleção brasileira e ele falei, eu lembro até hoje de eu entrando na sala, ele fazendo todos os testes e me falando, ele está tecendo de elogios e falou, olha, eu nunca vi na minha vida uma recuperação desse jeito, tamanho foco, tamanho disciplina, um trabalho e equipe fantástico de todos vocês e vocês todos estão de parabéns, porque não foi uma vitória individual, foi uma vitória coletiva diante do planejamento que todos tinham feito, parte de fisioterapia, o Guilherme Tênis da seleção, os médicos, o doutor Ney Pessegueiro, o doutor Álvaro Chamek da seleção brasileira, eles montaram o planejamento e o planejamento acabou dando certo, e lá acho que foi o maior desafio que eu enfrentei, sem dúvida alguma na minha carreira, diante do que poderia ser a maior vitória, a medalha mais prestigiosa da minha carreira, a medalha de ouro olímpico, e assim, fui do céu ao inferno, do inferno ao céu em cinco meses, e acabou dando tudo certo. É bom demais ter essa experiência para contar hoje, num momento parece que a história não vai acabar, mas depois a gente tem que lembrar que passa, né? Passa, exatamente. Agora, passou para mim e passou com um orgulho, orgulho, orgulho tremendo de ter vencido, de ter vencido, de ter se superado, bacana. Exatamente, aquele desafio que parecia ser intransponível, eu ouvi muitas vezes a palavra impossível ao longo daquele período e eu botei na minha cabeça, eu falei, não, só uma pessoa tem direito de falar que é impossível, essa pessoa sou eu. Como eu estou falando que é possível, vai ser possível, e foi possível, e acabou acontecendo. Então, a medalha de ouro olímpico, para mim, não é uma medalha esportiva, é uma medalha que é uma medalha da minha vida, né? Medalha da minha vida, porque só eu sei o quanto foi difícil aquilo tudo. Está com ela aí, Albert? Está com ela aí perto? Está aqui, olha. Olha ela aqui. Olha a douradinha aí, olha. Bacana. Olha o barulhinho. Legal. Isso aí, ouro de verdade. Bacana. Albert, qual o legado que você gostaria de deixar? o legado, acho que é a, na minha opinião, é o último estágio da liderança, é o estágio mais bonito, na minha opinião, em relação à liderança. É porque quando você, mesmo você, não estando ali presente, você está presente, de alguma maneira você está presente, você deixou ali uma semente, você deixou ali uma história, deixou... uma influência positiva, né? Uma influência positiva, né? E olha que coincidência, foi o último livro que eu li. É? Vou até mostrar aqui, eu adoro livros, e aí eu mostro para vocês, o último livro que eu li é exatamente essa palavra, legado. Legado. É a história dos All Blacks, história do time de rugby da Nova Zelândia, que é uma das maiores dinastias do esporte mundial, né? Dos times mais tradicionais. E tem uma dança muito típica, né? A dança de guerreiros, né? Exatamente. O raca, né? E eles têm toda uma história, toda uma cultura, toda uma tradição, que ao longo de mais de 100 anos, eles ganharam quase 90% de todos os jogos que eles já disputaram, e eles falam muito de legado, né? Do quanto foi importante eles criarem uma cultura ao longo dos anos, porque quem veste aquela camisa ali, ele não está vestindo só a camisa de um time, está vestindo uma história. E a seleção brasileira de vôlei, hoje em dia, é isso. Quem veste aquela camisa ali sabe que vai ter que carregar um, não um fardo, mas vai carregar, assim, uma responsabilidade muito grande diante do legado que foi deixado por outros. E aí eu me incluo. Bacana. Bacana. Naubert, o que você considera mais importante na vida? O que eu considero mais importante na vida? Eu falei aqui desses três pilares, para mim, que são os três pilares do sucesso, né? Competência profissional, integridade moral, solidariedade social, são três coisas que são super importantes para mim nesse momento, mas, acima disso tudo, acima disso tudo, sabe aquele powerpointzinho que a gente vai ligando uma coisa na outra? Acima disso tudo, família. Família, para mim, é o que eu tenho de mais precioso, foi o que me fez chegar até aqui e é o que eu pretendo transmitir de melhor para os meus filhos, os valores da família, os valores bons, de ética, de caráter, isso tudo está acima de qualquer outra coisa que a gente pode ter na vida. Então, isso para mim é precioso, é a medalha de diamante que as pessoas podem ter. Bacana, legal. A gente, você está falando desse livro aí do legado, você vai gostar muito do livro chamado Garra, não sei se você já leu esse? Não, ainda não. nesse livro ela fala Garra, ela fala a respeito do esforço e fala a respeito do talento e aí mostrou que foi num livro Mindset que a psicóloga Carol fala a respeito do assunto que a gente abordou também e aí ela fala É o livro que eu estou lendo É É o livro que eu estou lendo atualmente, cadê ele? É, pois é, ela fala ela fala exatamente que o resultado o resultado das pessoas de sucesso as pessoas que têm mais sucesso são aquelas que se esforçam mais e não as que são mais talentosas interessante isso, né? Eu comecei até agora o livro, né? Você vai adorar depois você me fala depois você me fala o que você achou dele a gente podia depois marcar uma conversa sobre esse assunto porque é muito rico e porque muitas vezes a pessoa tem um talento mas ela não consegue suportar a derrota as adversidades e ela não consegue ser colocada na parede no sentido de ser questionada se ela realmente é uma pessoa talentosa uma pessoa genial talentosa ou se ela ocupa aquele espaço por causa de esforço porque tem uma crença de que o melhor é ser talentosa do que ser uma pessoa esforçada é isso aí e aí a realidade tem mostrado que na verdade as pessoas que se esforçam são as que obtêm mais sucesso quando junta os dois então, né? Show de bola, né? Eu não tenho a mínima dúvida disso não tenho a mínima dúvida porque o o talento por exemplo o talento o meu talento para jogar vôlei tem muita gente que 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 pensa em talento pensa em inteligência o livro Mindset assim, o primeiro capítulo que eu li que eu estou lendo agora eu comecei a ler agora esse livro exatamente fala disso eu já gostei foi um grande cartão de visitas pra mim assim um livro que vai me pegar porque a primeira coisa que ela fala é algo que eu acredito plenamente as pessoas falam ela fala de talento e fala de inteligência como algo fixo como algo que as pessoas tem ou não tem e na realidade isso tudo é trabalhado é trabalhado é melhorado é desenvolvido de acordo com com o nosso esforço eu acredito plenamente disso se eu acreditasse somente no meu talento eu não teria nenhuma dessa medalha aqui eu teria talvez em algum momento conquistado alguma coisa mas eu não teria me mantido entre os melhores durante a minha vida inteira foram 15 anos quase 20 anos em alto nível só quem tem atitudes realmente exemplares atitudes de busca pela excelência constante consegue desenvolver inclusive os seus talentos eu nunca concordei nunca eu sempre discordei sempre evitei aquelas pessoas que determinam isso como algo fixo ah, fulano de tal e outra que rotulam as pessoas que as pessoas às vezes são rotuladas no esporte tem muito disso no voleibol é um esporte que tem vários fundamentos saque, bloqueio saque, bloqueio ataque, passe não sei o que aí as pessoas já falam ah, aquele lá ataca bem mas não bloqueia bem aquele lá faz isso bem mas não faz bem ah, mas o Nauber já está tudo rotulado já está tudo exatamente o Nauber é ótimo no passe mas no bloqueio ele não vai bem eu falei pois é talvez eu não tenha o talento que outros treinem para bloquear mas eu vou me esforçar e vou repetir tanto que um dia eu vou bloquear bem que vai ter mais daí você consegue desenvolver você vê a história de um Michael Jordan na vida que foi recusado no início da carreira e aí você vai falar que ele não tinha talento que ele não se esforçou ele se esforçou e desenvolveu muito o seu talento ela fala da inteligência o documentário o Last Dance é o Mindset Fixo e o Mindset Crescimento que ela aborda é bem interessante isso quando a pessoa tem Mindset Fixo e na verdade há campeões olímpicos campeões mundiais que tem Mindset Fixo e há campeões por exemplo a história de campeão ela até cita o exemplo dele no campeão de tênis mundial de tênis que depois que ele perdeu ele deu uma 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 caída vertiginosa na carreira e não conseguiu se reerguer porque ele não conseguia suportar a ideia de perder novamente né eu queria é tudo aqui é tudo aqui tudo no Mindset então nós estamos aqui no final desta bela entrevista com o nosso super campeão e pra finalizar eu sempre pergunto pros nossos convidados uma dica de alta performance pra ficar registrado nos anais do programa alta performance qual a dica de alta performance do Naubert de Tencor encarem alta performance encarem a busca da excelência não como uma montanha que tem um topo aquela história do ah vou chegar no topo e vou me manter nele esqueçam isso isso é papo furado encarem a busca da excelência busca da alta performance como uma montanha que você vai estar sempre escalando e que você não vai ver o topo talvez o topo esteja lá em cima mas você vai estar sempre escalando sempre olhando pra cima pra cima pra cima porque quem acha que vai escalar uma montanha e vai chegar no topo primeiro que essa montanha não vai ser tão alta assim vai ser uma montanha mais baixa e quem acha que chega no topo o próximo passo do topo qual é? é você descer ou então você esperar lá em cima alguém chegar junto a você não encare a vida dessa forma não de forma até usando essa metáfora de forma de forma metafórica encare como um Everest que você não está vendo você não está vendo o topo mas vai segue 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 porque cada vez vai ficar mais difícil mas cada vez você vai ficar mais forte pra poder suportar pra poder melhorar pra poder evoluir e ser diferenciado em relação a todos os outros porque numa montanha que você está subindo 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 maravilha o topo está lá eu não estou vendo eu não vou chegar mas o ar está mais rarefeito e com o ar mais rarefeito com as dificuldades com as com as condições mais adversas que você vai estar encarando mas que você vai estar chegando que você vai estar lá encarando pouquíssima gente vai estar com você isso é sinal de que você está num nível de excelência superior aos outros eu pense dessa maneira acho que a minha dica é essa legal muito bom anotem aí a dica do nosso super campeão e você me lembrou o significado de Karate Do Karate significa você já ouviu falar o significado do Karate não é? não Karate significa mãos vazias e Do é caminho então a ideia é que nesse caminho das mãos vazias nessa busca pelo aperfeiçoamento a gente nunca pode dizer que chegou ao final é um caminho você pega a faixa preta você recebe a faixa preta você continua no caminho você nunca pode dizer que chegou a excelência você vai buscando o caminho porque a vida é o caminho assim como na vida no Karate a gente vai buscando sempre a perfeição sem dizer que chegou a perfeição a faixa preta não é a perfeição é o caminho é isso aí perfeita simbologia adorei grande prazer em falar com você saudações eu quero agradecer quero agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando o programa o nosso querido o Tranquilino ainda comentou que o Pelé foi recusado pelo Corinthians é isso aí agradecer a todos vocês que estão aqui e a gente depois vai mandar tudo pro pro Nauber pra ele ter acesso também então saudações a vocês maravilha quiser falar mais dar mais uma sua saudação falar mais alguma coisa fica à vontade Nauber não, nada obrigado pelo convite adorei falar são assuntos que eu adoro abordar e você falou de legado acho que o grande lance é esse a gente poder aprender tudo que a gente aprendeu poder compartilhar e continuar aprendendo o sentido da vida é muito gostoso a vida é muito gostosa nesse sentido também um eterno aprendizado bacana então deixa eu encerrar e fica aí não vai embora ainda não Os obrigada gente saudações a vocês Música 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 Legenda Adriana Zanotto